Então, ai, não, 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 não pode ser verdade. Ai, eu já tô com medo, não queria ficar com medo hoje. Meu Deus, eu tô passando mal, essa daqui me pegou. Eu tô toda arrepiada, eu já me caguei toda, gente. Do céu, ai, essa daqui eu tô com medo real, gente, essa história, hum, tá legal. Olá, pessoal, eu sou o Lorelay Fox. E você, está disposto a entrar nesse submundo dos casos de terror comigo? Eu? Então, venha, porque aqui eu vou ler casos reais enviados pelos seguidores. Eu tô lendo o que eles mandaram. Se eles mentiram na hora de mandar, aí já é com vocês, né? Inclusive, se você tem casos bizarros, assustadores, de terror, de valha na Matrix, de alienígena, só coisa que a gente leva muito a sério aqui no canal, mande pro e-mail podcastparatudo.com Esse é o e-mail pra onde você pode mandar também fofoca, pedido de conselho, todas as outras tretas que você queira mandar pra eu reagir aqui no meu canal, você pode mandar que você me ajuda a construir o conteúdo, né? Fazemos juntas pra fazer sempre. É isso. E já vamos pro primeiro caso daqui, que pra mim, ele já começa com aquilo que existe de mais aterrorizante, né? Criança. A criança fantasma. Querida vovozinha, nas férias, colocando as coisas em ordem na casa, passei vários e vários dias só ouvindo a senhora e fiquei completamente apaixonada por você. Achei que era atormentada, né? Mas tudo bem. Vou contar um dos meus casos. Eu sou professora. Já começa aí o meu caso de terror. Aqui em Curitiba, eu trabalhei numa creche filantrópica, que tinha apoio de uma casa espírita, que ficava do lado da creche. Um certo dia, eu estava na porta, entre a sala e o corredor, pra olhar uma criança que estava indo na direção do banheiro. De repente, eu senti uma criança abraçar a minha perna direita. Eu continuei olhando a criança que estava indo ao banheiro e, ao mesmo tempo, fui afagar a cabeça da criança que estava abraçando a minha perna. E a mão não tocou em nada. Por que o morto tem que encostar em mim? Pode me dizer, cara? Até hoje, eu lembro e sinto o braço na minha perna. Lembro que contei pra diretora e ela disse que também sempre via crianças na sala dela. Olhava e saía correndo. E, por causa disso, já tinha se acostumado com essas situações que, pelo jeito, eram rotineiras. Beijos. É a criança do mundo espiritual. Onde tem um monte de criança brincando, vem as crianças espírito. Também brincar, ainda mais que esse lugar que você trabalhava era financiado por uma casa espírita. Nada mais justo do que financiar também os espíritos. É ou não é? Ai, morro de medo de ver espírito de criança. Porque eles brincam, né? Eles brincam, eles dão risada. Daí os filmes de terror vêm, pegam essas risadas de criança, começam a usar em filme de terror. E a gente começa a ficar com medo de criança. E não devia ter medo de criança. Elas são do bem, né? Se tem um espírito que é bom, é um espírito de criança e de véia. Se bem que os de véia e os filmes de terror foram mais cruéis ainda, né? A gente morre de medo com os dos filmes. Dívida sobrenatural. Oi, Lore. Oi, Vitor. Tutupom? Tutupueno. Faz tempo que queria mandar algum caso pro seu canal ou podcast. Mas não lembrava de ter vivido algo bizarro assim. Até que um dia estava vendo um vídeo seu e lembrei de algumas histórias da minha tia. Amo que você vai expor os outros da sua família, né? Tem uma tia que desde criança, vez ou outra, conta sobre experiências estranhas que já passou. E de fato, acreditamos que ela seja sensitiva ou médium mesmo. Essa história é bem antiga. Na época, meu tio ainda era vivo. Ela conta que estava na cozinha da sua antiga casa, enquanto meu tio dormia no quarto. Na cozinha, dava pra ver o corredor que chegava no quarto. Então, ela consegue ter uma visão bem ampla daquele ambiente. Ela estava lavando louças ou cozinhando tranquilamente, quando viu um homem passar pelo corredor em direção ao quarto em que meu tio dormia. Como não o conhecia, tentou chamá-lo pra ver quem era e perguntar o que ele fazia ali. Peraí, você vê um homem que você não conhece, andando dentro da sua casa, você fala assim, ô moço, o que você está fazendo aqui? Não é bem assim. Você não ia achar que é um assalto? Eu ia ficar desesperado. Eu já estou toda arrepiada, tá? Eu ia ficar desesperada querendo tacar coisa em cima do espírito. Mas o homem parecia não escutá-la. Então, ela foi pro quarto e viu o homem em pé, ao lado da cama em que meu tio dormia, olhando pra ele. Segundos depois, a imagem sumiu. Ela, então, rezou bastante e foi dormir também. Ai, como que você vai dormir? No outro dia, meu tio recebe a notícia da morte de um conhecido. Tô toda arrepiada já. Eu achei que não ia vir aí e veio, né? Esse homem morreu devendo um dinheiro pro meu tio. Ao mostrar a foto do homem pra minha tia, ela rapidamente reconheceu. Passada. Foi. Sim, Lore. Era o mesmo homem que ela tinha visto na noite anterior. Coisas similares a esse caso já aconteceram outras vezes. Como da vez em que ela viu a sogra em sua casa, chegando a tentar conversar com ela e tudo. E minutos depois, ligam pra minha tia pra avisar que a sogra acabara de falecer. Adoro essas histórias da minha tia. Mas morro de medo de presenciar alguma coisa do tipo, quando estou na casa dela. É aquela tia, né? Que é a tia bruxa. Todas temos uma tia bruxa. Será que eu sou a tia bruxa? Minha família nem vem na minha casa, né? Mas acho que eu sou a tia bruxa. Porque se entra ali no meu escritório e vê aquela quantidade de livro de bruxaria, aqueles pentagramas lá, eu sou a tia bruxa. Mas isso é um caso que se repete aqui no canal. Em todo lugar que lê histórias, assim, verídicas, né? De pessoas que morrem e aparecem pra outras. Antes dessas outras saberem que viram alguma coisa. Ou saberem que essa pessoa morreu. Mas daí fica a pergunta. O cara morreu devendo pro seu tio. Ele foi lá olhar pro seu tio por quê? Pra rir da cara dele, ó. Morri, nem te paguei. Ou pra tentar pagar no espiritual. E aí? Terror na gravidez. Oi, vovó. Primeiramente, queria dizer que te amo. Amo te acompanhar e que assisto todos os seus vídeos com a companhia da minha filhinha, Mel. Que tem nove anos e ama seus vídeos de terror. Olha a Mel, novinha, já gostando de vídeo de terror. Queen! Quando a Mel nasceu, eu tava criando meu canal. É, gata. Que velha! Vamos lá. Quando eu estava grávida da minha filha, com seis meses de gestação, a gente tava numa dessas noites em que está insuportável de quente aqui no Rio de Janeiro. Eu já tava pronta pra dormir. Tava usando um top e um short de baby doll. E a minha barriga estava totalmente à mostra. Guarde essa informação. Ai, gente, o que vão fazer com sua barriga? O pai da menina já estava no décimo sono. E eu decidi desligar a TV do quarto pra tentar dormir também. Sabe quando você tá meio que quase dormindo? Mas também tá quase acordada? Eu sei, sou assim toda noite. Então, eu tava assim. Mas, vovó, eu tinha certeza que não tava alucinando, não. Ouvi a porta do quarto se abrir. Eram aquelas portas velhas de madeira que quando a gente abre faz aquele barulho de... O ventilador que estava próximo à porta fez aquele barulho. Como se alguém estivesse passando na frente dele e estivesse tapando o vento. A minha reação foi só de fechar os olhos o mais forte que eu podia e tampar o rosto com o lençol. Foi aí que tudo piorou. Ai, ai, por que a gente acha que se esconder debaixo do lençol vai salvar a gente de um espírito que consegue passar por dentro das paredes, né? Eu não sei. É meio burrice nossa. Eu senti o colchão afundar como se alguém estivesse sentando no pé da cama bem do meu lado. Aí eu gelei. Não conseguia sequer acordar o traste, chamar ele o que quer que fosse. Eu tava em pânico. Senti um cheiro de coisa podre. Ai, meu Deus, era um espírito ruim. Também senti o cheiro daquelas flores branquinhas que todo mundo associa a gente morta, sabe? Flor de velório. Foi aí que veio o ápice do medo em mim. Em mim também. Senti direitinho a palma de uma mão gélida alisando a minha barriga. Ai, Jesus, Nazarino. A mão passou duas vezes pela minha barriga e aí eu vi algo que parecia ser um pigarro. E em seguida senti o ser se levantar, passar pelo ventilador, bater a porta do quarto e sair. Gente, recebeu uma visita, uma visita. Mas não era algo bom. Isso cheirava ruim, gente. Tinha um cheiro ruim. Na hora que a porta bateu, comecei a bater no pai da menina pra ele acordar e comecei a gritar que alguém tinha entrado dentro da casa. Ele acordou, levantou, procurou pela casa, pelo quintal e não achou nada. Me perguntou o que tinha acontecido. E quando eu disse que tinham vindo e alisado minha barriga, ele ficou pálido e disse que eu não precisava falar mais nada. que no dia seguinte, iríamos na mãe dele pra ver o que que era. No dia seguinte, o vizinho do lado, pois eu morava tipo numa vila, perguntou pra nós, quando estávamos saindo, quem era a senhora que estava andando pelo quintal... Ai, não, 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 não pode ser verdade. Ai, eu já tô com medo, não queria ficar com medo hoje. Quem era a senhora que estava andando pelo quintal de madrugada? Se era alguma parente da gente e que por ser tarde da noite ela tinha achado estranho. Eu gelei. Então eu não tava doida. Seguimos pra mãe dele e assim que chegamos lá ela já disse. A avó do Marcelo foi te visitar, né? Meu Deus, sabem até quem que é. Ai, meu Deus do céu. Ai, isso daqui eu tô com medo real, gente. Essa história, hum, tá legal. Na hora eu gelei. Aí ela contou que toda criança, quando vai nascer, e é da família dela, ela vai visitar. Meu Deus, mulher, não reencarna? Disse que ela veio visitar ela, quando estava grávida do pai da menina. Que ela foi visitar as tias dele e as primas também. Lembro que na hora a minha pressão até subiu. Olha, vovó, hoje eu dou risada. Mas naquela noite foi uma das que mais senti medo na vida. É, a véia veio mesmo ver a bisneta. Inclusive, ela salvou, entre aspas, um neném da irmã dele, um tempo depois, porque apareceu no quarto dela e disse que o menino ia morrer e apodrecer dentro dela. Se ela não fosse atrás de um hospital, meu Deus, ela passa recados. E também um recado nada sutil, né? Vai apodrecer. Foi dito e feito, porque o menino estava com perda de líquido e passando da hora de nascer. É, vovó, esse foi um dos vários relatos que tenho. Será um prazer imenso se você ler. Na próxima mandarei outro que também envolve a minha menina. Obrigada por ler, obrigado por ser tão incrível, por me ajudar, mesmo que indiretamente. Amo e admiro muito seu trabalho. Beijos, vovó. Eu e a Mel, adoramos você. Beijo pra vocês duas, meus amores. Eu tô... Por mim, já acabava aqui esse vídeo, porque essa daqui, essa história eu achei forte. Eu acredito nessas coisas, gente, porque eu não tenho o que fazer. Isso acontece. Que explica... E eu tô cada vez mais cético. Como é que eu tô cada vez mais cético, ficando com mais medo dessas coisas? Porque quando a coisa vai muito contra meu ceticismo, eu acho que... Porque ela começou a história assim, ah, eu tô vindo dormindo, sei o que lá. Eu pensei, ai, gente, óbvio que é aquele momento que você tá meio dormindo, você mistura as coisas na cabeça, você acha que você ouviu uma coisa, ouviu outra, beleza. Mas não! Teve mão na barriga, teve gente que viu o espírito, é da família, apareceu o espírito. Caco de frio, gabirinho na rua, gato parando na porta, disse-me-disse, fumaça na rua. O que é isso? Meu Deus, Vitor. Minha filha, se lembra da vida passada. Oi, Loro e Vitor, tudo bom? Hoje vim entregar um conteúdo macabro, agora que tomei coragem pra enviar nos causos. Não vou parar mais, isso mesmo. Gente, me ajuda a fazer o conteúdo. Minha filha, atualmente, tem quatro anos e ela sempre foi uma garotinha esquisita. Amo a nossa Vandinha. Ela tem amigos imaginários, com histórias estranhas, que até dariam outro caso. Mas hoje, vim falar de uns relatos recentes. Há pouco tempo, ela começou a perguntar por que eu e o pai dela escolhemos esse nome novo quando ela era um bebê. Fiquei encafifada com essa de nome novo. E perguntei o porquê disso. Ao que ela respondeu, porque antes de eu vir beber pra vocês, eu tinha um outro nome. Oxi! Fiquei arrepiandíssima e deixei passar, né? É melhor eu deixar passar a memória. Menino, nada não, viu menino? Vai brincar, vai pro quintal. Vai pro quintal. Daí pra frente, foi só pra trás. Todos os dias na hora do almoço ou na hora de dormir, que é quando a gente mais conversa, ela começou a falar mais e mais das lembranças que ela tinha. Começou contando que se chamava Dona Sentimenta. Depois disse que teve dois irmãos que morreram crianças, quando aquele homem os colocou em uma máquina. Eu e meu marido ouvíamos tudo, nos peidando, mas sempre dando toda atenção. Meu Deus, gente, que medo de criança que lembra de outra vida. Depois ela disse que a vida era difícil trabalhando com tantas mulheres. Depois contou que quando ficou velha e conseguiu ficar livre, se lembra que um casal de vizinhos tomavam conta dela que quanto mais velha, mais foi parecendo criança de novo. E contou que eles, os vizinhos, compraram para ela um sofá verde e duas perucas que vieram em papel de pão. Quando ela me disse essa informação especial, eu me lembrei. Quando eu era adolescente, tive um livro de contos sobre judeus em diversos momentos históricos. Em um desses contos, relatava que mulheres judias compravam perucas escondidas para se passarem por não judias, que era uma prática proibida e consegui-las era difícil. Fiquei muito arrepiada e entendi tudo. Talvez minha filha tenha vivido o holocausto. Desculpe, Lore, desculpa, gente. Eu acho essa história macabra, mas também é babado. Eu amo a conclusão de é babado. Gente, essas coisas de saber outras vidas, eu acho assustador. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre casos de outra vida de crianças. a gente pode trazer mais, porque eu tô aqui comprometida com o caos mesmo, mas eu morro de medo. Eu morro de medo porque é uma coisa que eu acredito, né? É uma coisa que não é bem que eu acredito, é que existem relatos que são muito pertinentes e não tem de onde as crianças tirarem isso. Tava assistindo Discovery Channel, tava assistindo History Channel, não sei. Não sei. Só sei que me dá medo. Imagina você ter um filho. Você ter um filho, ou o seu filho vem pro mundo porque um espírito botou a mão na sua barriga, ou o seu filho vem no mundo lembrando da outra vida que ele teve, te contando tudo, te assustando. Que vantagem que tá tendo, né, gente? E você? Teria coragem de acessar o Orkut na Lan House e Assombrada? Essa eu quero ver, que o título Lan House e Assombrada me pegou. Oi, vovózinha. Pode me chamar de Bratz. Não tem nada a ver com a boneca. Maratonei todos os seus vídeos e todos os seus podcasts. Acho que vou ter que me tratar. Só consigo dormir escutando a sua voz. Eu não posso mais ficar assim a te esperar. É bom que tem muito conteúdo aí. Inclusive, quem tá viciado em mim pode participar dos apoiadores, né? Porque lá tem um conteúdo a mais semanal só pra quem apoia, né, gente? O podcast Conselhos Rúhos exclusivo pra apoiadores tem link na descrição. bora me ajudar apenas 10 reais mensais, por favor. O caso que irei contar é da minha mãe. Quando eu tinha uns 12 anos, agora tenho 21, minha mãe tinha um cyber, uma Lan House, e o chão era de taco, com um vácuo embaixo, e fazia barulho com muita facilidade ao andar ou arrastar cadeiras. Esse cyber era na parte da frente da nossa casa, e atrás ficava a sala, cozinha e quarto. Essa casa era de madeira e qualquer barulho no silêncio da noite dava pra escutar na casa inteira. Em uma noite, minha mãe acordou eu e minha irmã que dividíamos o quarto e levou pro quarto dela e trancou a porta. Loba, né? Pois estava com medo, porque estava escutando as cadeiras arrastando no chão de taco e acreditava que alguém havia invadido pra roubar os computadores. Vai pra polícia! Eu lembro de passar a madrugada inteira escutando com a minha mãe e minha irmã as cadeiras se arrastando e barulhos de passos extremamente pesados. Eu tô toda arrepiada, já me caguei toda, gente. Que a gente sabe que não é o ladrão, né? A gente sabe que não é. Minha irmã que era mais velha começou a chorar. Eu ainda não estava entendendo nada, pois ainda estava com muito sono. Quando deu umas sete horas, horário que minha mãe abriu o cyber, ela decidiu ir ver o estrago que os supostos ladrões teriam feito. E parecia que não tinham roubado nada. Mas as cadeiras estavam todas juntas em um canto. Ai, 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 ai. Aqui me deu medo. Porque, tipo, se a cadeira estivesse no mesmo lugar, eu ia pensar, ok. Mas, gente, as cadeiras se arrastou inteira. Gente, isso é muito poltergeist. É muito. Eu tô arrepiada de verdade. Aqui não dá pra ver, ó. Ai, 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 ai. Minha perna tá parecendo uma galinha depenada. As portas todas trancadas sem sinal de arrombamento. E até hoje não sabemos o que pode ter acontecido. Mas nessa casa sempre aconteciam coisas estranhas. Como minha avó que ao rezar sentada na cama sentia alguém sentando do lado dela. Aparecimento constante de cobras tenho trauma até hoje pois uma enrolou no meu braço enquanto eu dormia. Nossos cachorros que morriam sem sabemos o porquê. Eu sofria muito. E depois que nos mudamos nossa última cachorrinha tá com 16 anos. Então não é vocês que maltratavam, né? Aquela casa tinha uma energia extremamente negativa. E é isso. Uma beijoca pra você e pro nosso risinho, Vitor. Me acabo de rir. Beijo! Eu não tô rindo não, gente, porque ai, beleza. Você sabe que madeira não só madeira, né? Mas as casas fazem barulho no geral principalmente por causa da dilatação de temperatura, né? A temperatura muda ao passar da noite vai esfriando, né? O dia é mais quente a noite esfria e os móveis se dilatam fazem barulho o chão principalmente chão antigo isso acontece muito, né? Tem a dilatação da casa toda de madeira acontece muito isso mais acontecer de mover os móveis aí eu me peguei aí eu me peguei mesmo, porque todo mundo ouviu e chega lá ai, gente até uma coisa ruim de pensar os móveis tá tudo num canto as cadeiras tudo arrastada pra um lado que isso, gente? O que os espíritos estão querendo dizer? Sai nessa casa é assim que é os filmes de terror cobra é cachorro morrendo é entidade sentando na cama e você quer morar lá ainda? meu, hein? E a reencarnação da minha irmã Oi, vovó Lore como vai a senhora? Espero que bem amo teu canal e te acompanho faz alguns anos raramente perco algum vídeo tu me faz companhia pra limpar a casa e no almoço quando vou assistir os casos de terror porque eu só assisto de dia inclusive deixa aqui nos comentários se você só tem coragem de assistir esse vídeo de dia talvez eu devesse lançar de dia os casos de terror porque eu lanço lá às seis da tarde comente aqui você tem coragem de ver a noite? tem coragem de ver sozinha? porque eu tô gravando sozinha nessa casa nessa desgraceira aqui tá bom? meu nome é Vitória sou do Rio Grande do Sul e o caso que vou te contar é meu mesmo mas contado pela minha mãe porque eu era muito pequena quando aconteceu quando eu tinha uns 15 16 anos minha mãe me contou em uma conversa íntima e delicada que perdeu uma filha durante o parto o que foi muito sofrido pra ela dois anos depois da perda veio meu irmão e sete anos depois dele veio a querida que vos fala guarde essa informação quando eu tinha três anos a gente morava de aluguel numa casa de esquina era bem grande minha mãe sempre foi bem consumista tinham várias prateleiras e cristaleiras cheia de copos taças e conjuntos de chá eu desde que comecei a andar sempre fui mexerica o que quer dizer mexerica? que gíria é essa gente? adorava fuçar nas mexeriqueira futriqueira eu acho que é isso adorava fuçar nas coisas dela e certa vez estava eu mexendo na cristaleira de estimação dela quando ela chegou em casa e me pegou mexendo em uma das caixinhas da prateleira e me deu uma bronca e eu que estava de costas me virei e prontamente falei pra ela assim não briga comigo mamãe porque eu sou a guriazinha que tu perdeu meu Deus mas é assim né vamos orar você criança de onde você tiraria hoje estamos falando sobre reencarnação de crianças né hoje tá o assunto é esse eu me virei e voltei a brincar novamente o detalhe é que ela me contou isso 13 anos depois seria eu a neném que ela perdeu? fica aí a dúvida um beijo pra ti pro Vitor com as melhores edições fiquem com Deus e sucesso querido um grande beijo pra você será que é assim que funciona? não sei direito como funciona essa reencarnação mas eu acho que que pode ser assim né não sei não sei de onde que a criança ia tirar eu sou a menina que tu perdeu isso não existe gente não tinha como a criança saber ou inventar porque ela inventaria isso também né e você tem um sono perturbado? Oi vovazinho Oi Vitor me chamo Natólio e sou muito fã do seu canal resolvi contar o meu relato que até hoje não sei se foi uma paralisia do sono ou assombração e por que não as duas coisas meu anjo por que que a paralisia do sono não é causada pela assombração? esse caso aconteceu há uns 12 anos atrás mas me lembro perfeitamente do medo que senti o meu quarto não tinha porta apenas uma cortina eu estava dormindo de bruxos e acordei de repente sentindo uma presença no meu quarto abri um pouco os olhos e não vi nada achei que poderia ser a minha mãe conferindo se eu estava dormindo comecei a adormecer novamente e senti nos pés da minha cama como se alguém tivesse apoiado a mão no meu colchão é sempre assim que eles sentem né Jesus Nazareno porque eu senti afundar um pouco na altura do meu pé lembro de pensar o porquê da minha mãe estar apoiada ali de repente senti outra mão apoiando no colchão só que do outro lado do meu corpo e um pouco mais pra cima na altura do meu joelho aquilo foi subindo cada vez mais pra perto da minha cabeça até até que senti uma respiração quente no meu pescoço e ouvi um rosnado bem perto do meu ouvido foi aí que eu despertei num pulo e percebi que não era minha mãe fiquei tão assustada que não consegui nem rezar ou me levantar fiquei parada olhando pro escuro até que adormeci de novo o sangue de Jesus tem poder tem poder tem poder beijo louvó amo seu conteúdo Jesus Nazareno pode não ser nada era só coisa do sonho da menina mas a maneira com que é contada me pega né não tenho não tenho como passar bem ouvindo essas coisas porque a gente vai imaginando a mão ali pode ser uma fique pode ser uma fique esse tem cara de fique esse tem cara de fique e nem que não seja um fique que ela inventou pra mandar aqui pode ser um fique que ela mesma sonhou e quis acreditar né e é aquilo ela mesma disse não sabia nem rezar na hora que aconteceu é nessas horas né a gente perde até a reza vamos para a última ligação olá vovozinha amo seus vídeos quero compartilhar uma história que ocorreu há anos quando eu ainda era criança na minha cidade natal nasci em uma cidade pequena no interior de São Paulo e próxima a nossa casa havia uma igreja católica que minha família frequentava e como é comum em cidades pequenas todos se conheciam o padre Adélio já de idade era uma presença familiar e frequentemente o recebemos em casa pra jantar ou algo do gênero a história começa numa noite quando recebemos uma ligação no meio da madrugada naquela época os telefones fixos eram na sala e todos acordamos pra ver quem era minha avó quem atendeu e pela expressão dela percebemos que não era uma ligação comum ai eu tô amando que esse tá se formando um clima aqui né gente um clima que tá trazendo após uma breve conversa ela desligou e virou pra nós contando que era o padre Adélio ao telefone despedindo-se pois sua hora havia chegado ficamos todos assombrados e pensando que poderia ser um trote ou algo do tipo como assim o véio ligou falando ó eu vou morrer que história é essa meu tio foi até a igreja pois o padre morava na casa ao lado ao chegar lá encontrou várias outras pessoas incluindo nossos vizinhos que também haviam recebido a mesma ligação ao baterem na porta e chamarem pelo padre ninguém atendeu decidiram arrombar a porta e encontraram o padre falecido deitado na cama com telefone no peito e uma expressão de paz no rosto até aqui tudo parecia divino e intrigante gente o cara se matou né não foi isso gente chegamos a pensar que Deus teria permitido ao padre se comunicar com seus conhecidos contudo nas semanas seguintes algo estranho aconteceu após o velório dele dentro da igreja que aliás foi bastante peculiar algo estava diferente o telefone tocava todas as noites sempre no mesmo horário mas nunca havia alguém do outro lado com quem eu falo com quem eu falo Lucy querida é a Gretchen meu Deus eu estou passando mal essa daqui me pegou suspeitando de um trote compramos um identificador de chamadas para ver o número que sempre era o número do padre de forma inexplicável cerca de sete dias após a sua morte e enterro descobrimos que o caixão havia sido violado e alguns itens que haviam sido enterrados com ele como um terço seu anel de compromisso com a igreja e seu colar não estavam mais lá as coisas ficaram cada vez mais estranhas e sem explicações um dia o novo padre da igreja o padre Luciano decidiu realizar uma vigília de orações dentro da igreja e toda a comunidade participou passaram a noite rezando e no horário da morte do padre a vela principal da igreja que estava sobre o altar se apagou e acendeu novamente sozinha todos esperavam o pior mas isso foi a última coisa estranha que aconteceu desde então o telefone parou de tocar e os pertences roubados do corpo do padre apareceram na frente da igreja essa foi uma situação completamente bizarra e eu lembro o medo que eu tinha todo dia quando aquele telefone tocava querida eu acho que essa daqui foi fique ai foi fique não foi tá muito cara de chat GPT será que foi fique a pessoa inventar a morte do padre mas o padre ligado toda hora que isso que ele tava que ele morreu com o telefone ali do lado que isso Marilyn Monroe que morreu agarrada no telefone não sei não sei essa daqui não me comprou achei que ia ficar morrendo de medo não fiquei vocês verem que eu também não finjo aqui quando eu tenho medo eu tenho medo quando eu não tenho medo não vou fingir que eu tive mesmo só pra entregar aqui o entretenimento as outras que era muito mais simples a história agora eu tô falando isso vai que é uma história verdadeira meu telefone começa a tocar porque aqui em São Paulo as ligações toca a cada cinco minutos ou algum desconhecido ligando e desligam né se for o tanto de padre que morreu aí que tão ligando além pra gente é impossível né e você lembrou de histórias bizarras e medonhas que você tenha pra mandar aqui pro canal pra eu ler aqui dentro do canal no caso Jesus de terror então manda pra podcast para tudo arroba de e-mail ponto com lembrando que nós temos vários outros vídeos e lives rolando na semana e também tá rolando agora o podcast para tudo com episódios aqui no canal se tornou um videocast todo domingo queria muito que você desse uma chance para consumir esse novo conteúdo que eu estou criando aqui e parece que ninguém está gostando mas eu vou continuar mesmo assim mas tenta assistir lá se vocês gostam e tal desse biscoito pra vovozinha um beijo pra vocês e é nessa que eu vou tchau 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 tchau